Olá pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Espero muito que vocês sejam bem Em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus eu ensino mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou arrumar o quarto ali da Cristal, tá bom gente? Eu vou tirar aquela cama que tá lá no quarto ali das meninas Vou passar pra outra cama ali, tá? Onde ficam os brinquedos, tá? Vou passar pra aquele quarto lá, a cama de casal E a cama da Cristal já chegou, tá bom gente? Então, nós tínhamos comprar uma caminha pra ela, tá? O pai dela comprou uma cama pra ela no Mercado Livre, tá bom? Então a caminha já chegou aqui, tá? Eu só vou arrumar o quarto ali, tirar a cama de lá, limpar lá, né? O espaço de eu colocar a caminha dela, tá bom? E eu vou gravar pra vocês aqui tudinho, tá bom? Então vocês vão acompanhando o vídeo aí, já deixa o seu like caso você não é inscrito, tá bom? Curte também, tá bom? Então pessoal, e pra quem tá chegando aqui, tá? Eu me chamo Átila Costa, sou casada E aqui da Vídeo Rodina de Casa, eu compreendi muito mais. Então vamos lá pra esse vídeo, tá? Porque assim, eu esperei tanto, né? Uma caminha pra Cristal, né? Pra quem não sabe, né? Ela dorme lá no... Ela dorme no colchão, né? Porque o beijo que ela dormia quebrou, né? Quando ela mudou pra cá, então não tinha, né? Aí pegou, nós colocamos os colchões no chão e ela dormia em cima, né? Ela dormia em cima nos colchões. Então graças a Deus conseguiu comprar uma caminha pra ela, tá bom? Pessoal, olha que chegou aqui, tá? Como tinha falado, né? Que tem novidade aqui Essa aqui é a caminha da Cristal, tá bom? Nós conseguimos comprar, tá? Meu esposo tirou, tirou pelo Mercado Livre, tá bom? Então depois ele vai montar, tá? Então essa aqui já é a caminha da Cristal Graças a Deus, agora a Cristal tem uma cama Bom, como vocês viram, né? Mostrei, a cama chegou ontem, tá bom? A caminha dela Aí eu vou arrumar o quarto, tá? A casa já tá toda faxinada, tá bom? Eu faxinei a casa hoje de manhã, tá bom? Aí eu só deixei o quarto dela aqui e o outro pra me arrumar agora, tá? Porque eu preciso de limpar lá, né? Então eu vou arrumar aqui, vocês vão acompanhando o vídeo aí, tá bom? Então bora lá pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Como que tá o quarto dela, tá? Eu falo dela, mas que ela nem dorme aqui ainda, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? A cama já tá aqui, tá? Só não tirou ainda do... Como que fala? Do papelão, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês Bom, pessoal, aqui tá o quarto, tá? Aqui tá a cama, o colchão, tá? A cama já veio com o colchãozinho, tá bom? Aí aqui é a cama que meu esposo vai montar Então eu vou tirar essa camona daqui, vou pular no outro quartinho, tá? Arrumar aquele ali também, tá bom? E vou tirar algumas coisas daqui, tá bom? Então eu vou arrumar aqui, aqui é o quarto Pra quem não conhece, né? Tem segura-roupa aqui, tá bom? Sem porta, essa porta deles caiu, tá bom? Caiu não, né? Eu tirei pra não cair em cima delas, tá bom? Então eu vou arrumar aqui, tentar tirar essa cama daqui E pular no outro quarto Agora eu vou mostrar o outro quarto pra vocês Tá? Aqui já tá o pano que eu vou passar aqui, tá bom? Aqui pra vocês deixarem de brinquedo, como sempre, né? Aqui é o quartinho da bagunça delas Que eu deixei as brincar aqui, tá? Então eu vou tirar esses brinquedos daqui Pra mim que tá colocando a outra cama aqui, tá? Então bora lá Que esse serviço aqui é o que não falta hoje Então bora, bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom pessoal, já limpei aqui, tá? Já tirei os brinquedos Eu coloquei aquela caixa ali Mas depois eu vou tirar ela Aqui tá o pano Coloquei os brinquedos aqui, tá? Mas vou colocar eles aqui no cantinho depois, tá bom? Acho que eu vou colocar eles bem aqui no cantinho E a cama bem ali, tá? Então bora lá ver se consigo pegar aquela cama Bora lá E aí Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois eu pretendo colocar alguns desenhos aqui também, né? Pra decorar o quarto, tá bom? Mas eu vou passar o pano aqui no chão, tá? E também acho que eu vou tirar esse carrinho daqui. Acho que eu vou tirar esse aqui também daqui do quarto, tá? Pra deixar só a cama e o guarda-roupa, tá bom? Eu vou ver ainda, porque tem que achar um lugar pra colocar, né? Se a menina mexe em tudo... Se inscreva no canal. Bom, pessoal, eu coloquei o brinquedo aqui nesse canto, tá bom? E a cama ficou aqui, tá? Não sei se eu coloco aqueles trem aqui. Aquela caixa ali eu vou ter que tirar ela, mas não vou tirar agora não, tá? Ah, eu não sei. Então ficou assim, tá? O quarto, tá bom? Aí aqui no outro aqui, ó. Eu tô arrumando ele aqui, tirando os trem, né? Pra vocês verem. Coloquei os trem aqui do lado, tá bom? Aí só esse aqui eu quero tirar daqui e esse carrinho. Eu vou vendo se eu vou deixar esse aqui ou se eu vou tirar, tá? Mas é só isso mesmo, tá bom, gente? Só pra vocês ficarem aí pra ver o que eu tô fazendo, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das mudanças que eu fiz aqui nos quartos, tá? Eu vou ter no próximo vídeo, eu vou tentar mostrar montando a cama, tá bom? Mas já deixa o seu like aí pra não perder as novidades dos próximos vídeos, tá? Que virão. Se inscreva aí caso você não é inscrito, tá bom? Aí, gente, no outro vídeo eu vou tentar arrumar aqui, tá? O quarto dela, colocar a caminha já, né? Vê se ela dorme aqui mesmo, tá, gente? Porque, assim, tirar ela do nosso quarto, né? Vai ser assim, sei lá, acho que quem é mãe sabe, né? Vai ser muito ruim, né? Porque ela, Deus pequenininha, dorme com nós, né? E ela tem quatro anos. Então, assim, bora ver como que vai ser, né? Vamos ver se ela vai ficar aqui mesmo nesse quarto. Bora ver, né? Mas já tá crescendo, né? Então, é bom que eles tenham o quarto deles também, né? Tenham a privacidade deles, né? Então, esse foi o vídeo. Se você já gostou, deixa o seu like aí, tá? Bom, gente, aqui no quarto eu deixei o carrinho de bebê, tá? Só tirei a cadeirinha de alimentação, levei lá pro outro quarto. Mas eu deixei uma caixa aqui, tá? Porque creio que mês que vem também, se Deus quiser, né? Vamos comprar, né? A caminha da pérola também, né? Assim as duas ficam dormindo aqui, né? Aí, bom que a Cristal não fica sozinha, né? Então, se você já gostou do vídeo, né? Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!